Tava botando essa merda pra funcionar agora Nossa, Céssia, esse é seu quarto? Aqui são só três Caraca, mano, você tá chique Você vai juntar as três e fazer uma queen size? Vamos conhecer o meu quarto Eu acho assim, deve ter uma jacuzzi, né? Tem jacuzzi? Responda a câmera Não? Varanda? Tem Aqui é a minha estadia hoje, meu quarto, meu lar Vamos sentar Temos aqui no canto esquerdo uma mesa paradora de centro Pra quando você quiser colocar, de repente, um balde com flores Tem uma porta também, para garantir uma bosta aqui na cidade Aqui se há uma visita que eu fiz pra estar na área, eu pensava que eles vão Temos uma cortina também, para bloquear o sol da manhã, que nos incomoda muito, porque somos campiros E aqui está 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 Para a gente poder enxergar, para a gente clara As coisas no nosso armário Temos um cofre, vem a cá Por favor, César, mostra Um cofre para as coisas mais valiosas Você nunca sabe quando realmente alguém pode vir ao seu quarto e roubar alguma coisa, na verdade E olha só, temos aqui um condicionador de ar Alguns lugares que vamos, a temperatura é um pouco diferente do nosso habitat natural Que é São Paulo Mas por isso, nós temos sempre um ar-condicionado Temos também uma cama com dois carros mútuos Eles são mútuos, porque eles são mútuos Eles não falam, não me inflamam, entendeu? Então, temos aqui a nossa lista, vem a cá, César Vem a cá Temos lá do direito um termate ao contrário Que mais parece uma igreja E o tempo está no braço, você quer ir lá para fora? Ah, sim, atitude, isso é bom Um funcionário proativo a você, viu? Aqui temos a porta, essa presa matinal agradável Temos algumas pessoas andando ali embaixo Eu acho que se eu continuar falando, acaba que vai ter trabalho para editar essa merda, não é verdade? Temos aqui a bunda do ar-condicionado Olha, aquilo ali não é cenário não, não é fictício, existe Quer conhecer o banheiro? Não, não, mas antes do nosso frigobar temos... Coca-Cola, Coca-Cola lá, a gente tem o nosso Guaraná e cerveja Aqui, errei, eu tenho persa Temos água, chocolates, achocolatado, temos castanha de caju, temos camisinhas, isso aqui eu não vou usar, né? E, para quem chegou, esse aqui é o meu banheiro, o Mild Box Que eles gastaram 8 mil reais para fazer só esse box, o gabo do banheiro inteiro Aqui cabe 15 pessoas para tomar banho junto, né? Temos sabonete cremoso Tá bom, então, sabonete cremoso, esse é o meu banheiro Isso é o meu condicionado em 1 Ele sempre tem que cuidar de alguma maneira Não, eu acho que é realmente prático, tem só um manejo, não é verdade? Temos para lá esquerda, água quente, para o lado direito, água fria E o quanto você puxar para fora, tem cidade de água, aqui também tem razão aí Um apertador de, né? Um aperte Isso aqui é sabonete, César? É sabonete? Sabonete Sabonete E, para quem acredita, um sanitário escrito desinfetado Mas isso aqui, na verdade, é só um papel que eles colocam para você achar Porque se você chegar, passou alguém e fizer limpeza Mas, na verdade, esse vaso tá mijado That's my room Posso esperar Olha Sou 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 vy From Ciamo Obrigado.